Um jogo emotivo, um jogo com uma dinâmica muito forte. Dizer claramente, e há-nos até fazer uma análise ao jogo, dizer que três grandes equipas, três equipas que até ao fim quiseram sempre ganhar o jogo. Foi um ritmo intenso, mesmo o próprio Arthur promoveu isso, um ritmo e intensidade, e acho que foi aqui um espetáculo fantástico a ser assistido. Só pena não ter dado na televisão, acho que merecia este jogo, pela emotividade e pela qualidade do jogo que o Marcia tem dado na televisão. Olhando um bocado para o jogo, penso que o Vizela é um vencedor merecido, mas muito difícil, acho que um jogo muito partido e houve determinadas alturas que o jogo podia cair para qualquer lado. Penso que nós não entrámos bem da forma que nós pretendíamos, penso que na primeira parte tivemos aquilo que eram as nossas pretensões, não só defensivamente, mas também ofensivamente. Depois, na segunda parte, penso que entrámos muito fortes, conseguimos entrar, penso que estávamos a dominar o jogo. No nosso melhor período, o Peraféu foi capaz outra vez de passar para a frente do marcador e passar por dois golos, a faltar um quarto de hora para acabar o jogo. Penso que aí os jogadores mais uma vez mostraram o que é que é dizer Vizela, agarrados àquilo que é a nossa ideia, nunca desistir. Pegámos, fomos outra vez atrás daquilo que era um sonho de continuarmos a calentar e continuarmos nesta prova. Penso que o mérito é todo deles, porque agarraram-nos àquilo que é a nossa ideia, foram atrás, conseguimos reduzir, conseguimos empatar e mesmo antes de acabar o jogo tivemos oportunidades para matar o jogo para ir no prolongamento. Já tivemos duas oportunidades flagrantes para matar o jogo para ir no prolongamento. Na segunda parte, o jogo ficou completamente partido, e tivemos duas equipas a querer marcar o golo. O golo, claramente, podia cair para ambas as equipas. Penso que caiu para a equipa que tentou ser mais feliz, que promoveu mais e que tem que puxar também um bocadinho a brasa para a minha sardinha e dizer que os jogadores foram fantásticos. Penso que é uma vitória merecida de três grandes equipas. Deixaram-me uma palavra ao Pena Fél que fez, sem dúvida nenhuma, um grande jogo e que também se o Pena Fél tivesse a sorte de feito um golo e ter passado também era merecido o Pena Fél ter passado. Principalmente, posso dizer aqui, a entrada desses três jogadores. Podem-me perguntar assim, ah, mista, podia ter esperado mais cinco minutos, mas foi mesmo também para mostrar a eles que naquele momento estava desagradado com eles. Porque acho que a forma como nós nos preparámos mentalmente para este desafio e não sabíamos que ia ser um desafio difícil contra uma grande equipa, por isso é que eu não fiz motivos melhores, motivos melhores, porque com mais ritmo, com mais entrosamento, com mais relações, porque sabia que ia ser um jogo muito difícil. Conheço esta casa, conheço também esta cultura, conheço também aquilo que é a exigência deste clube e sabia que ia ser um jogo difícil. E nós o tivemos ao nível que eu pretendia, que eu gostava. E foi também um sinal de um fichão de orejo. Digamos assim, foi um fichão de orejo. O intervalo foi dizer-lhes a eles que nós tínhamos mais de 45 minutos para ir atrás daquilo que nós pretendíamos, que era continuar na prova. E os aspectos que nós tínhamos que melhorar, principalmente de sermos muito mais compactos. A nossa linha defensiva, principalmente, tanto com bola como sem bola, está mais serena para tomar decisões, porque estávamos muito precipitados, muito nervosos. E isso, às vezes, numa primeira fase, não só com bola como sem bola, passa para a equipa, alguns, e passa mesmo a eles alguma tranquilidade. O nosso jogo posicional também, dos nossos mestres, para podermos ligar. E penso que entrámos muito bem. E, no fundo, foi também dizer-lhes a eles que nós tínhamos que agarrar àquilo que é a nossa essência, porque o jogo ia ser até ao fim, porque nunca podíamos desistir. E também disse-lhes, muito provavelmente, como o jogo estava, e como o jogo estava, e poderia o jogo ficar partido, e iria haver mais golos. Só o que nós tínhamos é que nos nunca desviar daquilo que é o nosso objetivo, e lutar até ao fim. E eles são de parabéns por isso, porque eles tiveram uma atitude fantástica mesmo. Eu acho que é mesmo uma prova diferente. Eu acho que nós, desde pequeno, eu cresci a ver a final, a sonhar, a estar no Jamor, a participar naquela festa. Portanto, é algo que, se eu puder descrever, eu, sinceramente, acho que é algo que todos nós, desde pequeno, sonhámos lá chegar. E eu não escondo isso. Nem eu, nem os meus jogadores. E eu acho que esta prova vai ser, vai continuar a ser sempre a prova rainha do futebol português, porque tem esta essência de dar oportunidades a equipas de escalão inferior, jogar com as equipas todas no escalão superior, e se conseguirem ter resultados, conseguir acalentar aquilo que é o sonho também lá chegar, penso que é diferenciado, e por isso eu estou muito feliz, porque continuo a acalentar esse sonho de poder chegar ao Jamor, e isso dê-me também aos meus jogadores, e deixar uma palavra a esta massa associativa. Porque eles, mais uma vez, foram muito importantes. Porque esta massa associativa, não tem noção da importância que tem no passar naquilo que é ser a Vizelense. O Vizela tem um lema que é Vizela é assim e luta até o fim. E foi eles que se passaram ao longo do jogo todo, por isso é que nós nunca desistimos, e eles também indicaram esta vitória, esta massa associativa, aos Vizelenses, por ser do Linha, e eles são fabulosos, são diferentes. Desear mesmo um grande abraço ao PNFL, fui aqui muitos anos, muito feliz, e espero ver o PNFL na próxima época, na primeira divisão, porque merece este clube, e também esta cidade. Um grande abraço. E aí 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 E aí